E aí pessoal, vamos agora de fato começar nossos vídeo-aulas. Aquele primeiro vídeo foi para apresentar o projeto para vocês e apresentar quem era o membro do grupo. Aqui quem está falando com vocês agora é Felipe, que vai começar com essa parte de introdução à web com HTML e CSS. Mas antes da gente começar, a gente precisa conhecer um pouquinho de como foi fomentada a internet para que quando chegue lá na frente a gente entenda como tudo funciona e como está estruturado até hoje. Então pessoal, vamos conhecer um pouquinho da história da internet. No final de outubro de 1957 foi lançado o primeiro satélite da Terra pela União Soviética, que é conhecido como Sputnik 1. Então ele chocou o planeta quando ocorreu isso aí, especialmente nos Estados Unidos, que tinha seu próprio programa de lançamento de satélite. mas ainda não havia lançado. Esse evento levou diretamente à criação da ARPA, que é a agência de projetos de pesquisa avançada da Câmara de Defesa dos Estados Unidos. O seu mais famoso projeto e certamente mais utilizado foi a criação da internet que a gente utiliza hoje. Então pessoal, foi em 1960 que o psicólogo e cientista da computação Joseph Licklinder publicou um documento intitulado Relação Homem-Computador, onde ele articulava a ideia de computadores em rede, fornecendo armazenamento e consulta de informações. O plano para esta rede de computadores, chamada de ARPANET, foi apresentado em outubro de 1967. Então eles começaram a estudar isso aí. Em 1967 foi quando o plano começou a ficar mais tangível, e apenas em dezembro de 1969 foi construída uma rede de quatro computadores funcionando. Então, desde daí, tivemos uma grande problemática, que quando tudo no começo a gente começa a ter problemas e tal. Então, o grande problema era criar redes, onde conectar essas redes físicas separadas, e que essas ligações aumentavam o recurso de rede para links constantes. Então, a técnica que solucionou esse problema é conhecida como troca de pacotes, e envolve requisições de dados sendo divididos em pequenos pedaços, ou pequenos pacotes, como vocês queiram chamar. Eles podem ser processados rapidamente, sem bloquear a comunicação de outras partes. Este princípio ainda é utilizado para o funcionamento da internet até hoje. Então, facilitou muito a comunicação, dividindo em pacotes, e sem que a informação fosse perdida. E essa difusão foi tão adotada pela comunidade acadêmica, ou então pelo mercado mesmo, na época, que este conceito recebeu grande adoção com o surgimento de várias outras redes, usado a mesma técnica de troca de pacotes, por exemplo, aqui a X.25, que foi desenvolvida pela União Internacional de Telecomunicações, onde formou a primeira base de redes no mundo. Um foi a Campus 7 dos Estados Unidos, que era mais uma rede comercial, com o e-comercial, mas aqui, a gente vai falar aqui mais um pouquinho, é da Janete. Eita, apareceu até o nome de gente, né? A Janete é um conjunto de rede acadêmica do Reino Unido, onde permitia que todas as universidades britânicas enviassem e recebessem arquivos, e-mails, enfim, tudo que a gente começa a falar. Então, começou a ter problemas. Por quê? Foi vendo que estava sendo eficaz essa comunicação, então começou a ter uma proliferação de diferentes protocolos de rede. Então, tornou um problema, porque quando se tentava fazer todas as redes separadas se comunicarem, tinha esse choque, porque cada um implementava o seu protocolo, e às vezes um não se comunicava com o outro, e isso daí tornava um problema. Então, toda vez que tem um problema, há uma solução. Então, o Robert Kahn, que enquanto ele trabalhava em um projeto de pacotes de rede, de satélite para a ARPA, começou a definir algumas regras para a arquitetura de rede mais aberta, para substituir o protocolo atual usado na ARPANET. Então, ele começou a criar essas regras, mas só com a chegada de Vinton Seff, que ele veio da Universidade de Stanford, os dois começaram a criar um sistema que mascarava a diferença entre os protocolos da rede, e é conhecido como o protocolo TCPIP, que hoje nós utilizamos. E hoje. Então, na época, o que foi que esse resultado trouxe? ele reduziu o papel da rede e moveu a responsabilidade de manter a integridade da transmissão para o computador ou servidor. O resultado final disso foi que ela tornou possível acessar com facilidade quase todas as redes simultaneamente. Então, a ARPANET gostou muito desse projeto, financiou o desenvolvimento do software, e em 1977, foi conduzida uma demonstração de uma comunicação entre três redes diferentes, e se deu bem, e foi tão bem que em 1982, todas as conexões da ARPANET, para fora dos Estados Unidos, foram convertidas para o protocolo TCPIP. então foi daí que começou a surgir a ideia, e na próxima aula, eu vou começar a falar como sim, mas como eram escritas essas informações, como eram feitas essas trocas. Então, pessoal, essa aula fica por aqui, até a próxima aula, espero o feedback de vocês, se foi claro as informações, o que ficou faltando. Então, até a próxima aula, galera. Tchau.